Oi gente, eu estou com a Daniela. A Daniela faz a parte comercial do Hotel Midas. O Hotel Midas está aqui em Cornelio Procópio há mais de 20 anos. Oi Daniela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, Daniela. Me fala um pouquinho sobre o Hotel Midas, o que ele oferece para o público que ele quer se hospedar. Nós estamos no mercado há 20 anos e o nosso hotel é um hotel executivo. Então, o nosso público-alvo são pessoas que vêm à Cornelio e à região, principalmente ao trabalho. Mas nós também recebemos muitas famílias, principalmente época de formatura, de casamento. Seria basicamente isso. E o Hotel Midas também tem um spa. O que esse spa oferece? Isso. Um dos nossos diferenciais também é que nós contamos com o spa no mesmo espaço físico do hotel. E ele oferece serviços de massagem, hidromassagem, fisioterapia, entre outros. Você que estiver passando por Cornelio ou região, venha conhecer o Hotel Midas. O Hotel Midas está aqui em Cornelio Procópio. É top, você não vai se arrepender. Venha até o Hotel Midas. Daniela, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Vanna Klein na TV. Oferecimento Gabriele Boltiki. A sua loja Outlet em Cornelio Procópio, Paraná.